A senhora está com fome? Está com fome? A senhora trouxe algumas vizinhas, a senhora aceita? A senhora aceita? Oi senhor, tudo bem? Se eu dividiria um pedaço de esferra comigo, estou com fome. Posso pegar uma aqui? Não tem problema? Só uma mesmo. Como é que senhor, hein? A senhora é uma mochila? Se puder ajudar um pouquinho, eu vou aqui no hotel. Pissar que tem um hotel aqui. A senhora é uma mochila? A senhora é uma mochila. Amém. 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 Obrigado, hein. Adeus. Amém.